A torre de televisão de Kiev foi atingida por um ataque russo nesta terça-feira e a transmissão foi interrompida. O Ministério do Interior informou que os canais de TV devem ficar sem funcionar por algum tempo, já que os equipamentos da torre foram afetados. Mais cedo, a Rússia havia afirmado que iria atacar as infraestruturas dos serviços de segurança ucranianos em Kiev e pediu a retirada dos civis que vivem perto destas unidades. Segundo o Ministério Russo da Defesa, as ações têm como objetivo deter os ataques virtuais contra a Rússia. As declarações ocorrem no momento em que as forças russas que invadiram a Ucrânia na quinta-feira intensificam os esforços para tomar a capital. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmou que a defesa de Kiev é prioridade.